Olá, começando mais uma edição do Estação Cultura e no programa de hoje a gente conversa com o pessoal do espetáculo Odisseu.com, que acontece hoje e amanhã dentro da programação do Festival Internacional de Teatro de Rua de Porto Alegre. Também temos as dicas de leitura com o jornalista e escritor Luiz Gil. No quadro Outros Olhares, tu conhece o trabalho do fotógrafo Pedro Heinisch, ou Heinisch. E nós começamos com música. O pianista André Golbert se apresenta amanhã no Teatro São Pedro, tocando obras de Schumann, Shostakovsky e Schubert. Por favor. O pianista André Golberti 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 Tchau. 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 Obrigado, André Golbert. E daqui a pouco tem mais música ao vivo aqui na Estação Cultura e um bate-papo com o André sobre o concerto no Teatro São Pedro. E agora vamos falar de leitura, as dicas de leitura com o nosso colega da FM Cultura, o escritor e jornalista Luiz Gil Gil. E hoje tu nos fala de uma autora. Exatamente, Nilton. A da Ujizaneri, uma autora que viveu entre 1905 e 1980, carioca, foi poeta, jornalista, também atuou na política. E nos anos 50 e 60 fez muito sucesso. E depois ficou meio esquecida. E são dois romances? Dois romances. A José Olimpio agora está resgatando toda a trajetória, toda a obra dela. O primeiro livro que a gente está mostrando aqui, A Imaginária, é um romance. Já tive a oportunidade de ler esse livro, é muito interessante. É uma autoficção. Ela coloca lá uma personagem, várias etapas da vida dessa personagem, desde a infância, o casamento muito cedo, aos 15 anos, a família problemática do marido, depois a vilvez, depois a sogra tentando pegar as crianças, os filhos. Uma vida bem atribulada. Um texto bem intenso, muito bacana. Inclusive, ela, uma autora que foi muito elogiada, por exemplo, por nomes como Jorge Amado, Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, entre outros. Esse outro romance, Neblina. Neblina, esse saiu depois, em 1972, A Imaginária é de 59, foi um best-seller de 59. Neblina é de 1972, conta a história de uma mulher que está aduentada, está na cama, não consegue falar e começa a perceber os familiares, como é o verdadeiro caráter dos familiares, que tentam se aproveitar dela. E tem um tom surreal, inclusive, nesse livro, porque ela começa a dialogar também com uma cabeça gêmea, que nasce no seu ombro, que está no seu ombro. E ela, inclusive, sobre a Dalgisa, que está tendo a sua obra resgatada, aí eu vou conversar com o Ramon Nunes Melo, que é o curador e o organizador dessa retomada da obra dela, no Tons e Letras, sábado, a partir das 11 da manhã. Rádio FM Cultura, 107,7. Muito obrigado, Gil, pela tua participação aqui no Estação Cultura. E começou, em Porto Alegre, a oitava edição do Festival Internacional de Teatro de Rua. E entre os espetáculos que estão na programação, está Brechó da Humanidade, com direção de Liane Venturella e atuação de Rudinei Morales. O espetáculo narra a vida e os amores de uma das mais importantes pensadoras do século XX, Hannah Arendt. A trilha original é sonora, ela é de Álvaro Rosa Costa. O espetáculo pode ser visto hoje, às 8 horas da noite, e amanhã, até domingo, em dois horários, ao meio-dia e às 3 da tarde. E tem mais dicas, né, Domício? Exato, Newton. Olha só, no próximo bloco, nós vamos conversar com o diretor André Carreira e a atriz Milena Moraes, sobre o espetáculo Odisseu.com, outra atração dessa noite do Festival Internacional de Teatro de Rua de Porto Alegre. E, neste final de semana, retorna à capital, para uma curta temporada, o espetáculo Galileu Galilei, do dramaturgo alemão Bertoldo Brecht. No palco, a atriz Delizio Fraga vive o cientista italiano ao lado de mais nove atores. O texto narra a história real de Galileu Galilei e coloca em xeque o herói e seu significado social e discute a negação de crenças diante de uma sociedade autoritária. Ainda no elenco estão nomes como Ari França, Lúcia Romano, Théo Werneck e Maristela Chelala. O espetáculo pode ser visto de sexta a domingo no Teatro São Pedro. A Estação Cultura faz um breve intervalo e volta ao vivo com a música do pianista André Golbert. Já voltamos. Galileu Galilei Galileu Galilei Galileu Galilei Professor de matemática Em pádua Quer demonstrar O novo sistema Copernicã Do universo Galileu No ano de 1609 o cientista Galileu por A mais B calculou Que o sol não se mexe e a terra se move O cientista Galileu por A mais B calculou No ano de 1609 o cientista Galileu por A mais B calculou Que o sol não se mexe e a terra se move Há dois mil anos a humanidade acredita que o sol ia existir A Estação Cultura está de volta e continuamos falando do Festival Internacional de Teatro de Rua que começou ontem e vai até o dia 28 de junho em Porto Alegre Odisseu.com é um espetáculo internacional criado por artistas latino-americanos que propõem uma experiência teatral através da tecnologia digital A montagem é realizada em tempo real em três espaços simultâneos em três países diferentes, Alemanha, Argentina e Brasil Para falar do espetáculo estão aqui o diretor André Carreira do Grupo Teatral Experiência Subterrânea de Santa Catarina e atriz Milena Moraes A peça é uma coprodução com o Centro Latino-Americano de Criação e Investigação Teatral da Argentina Como funciona essa dinâmica de três lugares diferentes? Essa dinâmica funciona porque, no ponto de vista da dramaturgia, são uma relação triangular de um marido, uma esposa e uma amante fazendo o jogo da vida real, né? De contato através da distância, na distância Então, elas usam o Skype para conversar E esse espetáculo, ele também surgiu isso não da ideia de fazer um espetáculo à distância senão surgiu muito da necessidade de trabalhar com gente que estava longe com recursos A gente começou a produzir a partir de um desejo de produzir juntos, morando em países diferentes E vocês três estão o tempo todo nesse diálogo, né? Mas essas relações virtuais é o tema também do espetáculo? Sim O tema é bastante atual, né? Ele aparece aí para falar da relação Nós temos relações por Skype, né? Quem tem família distante Eu já almocei com a minha mãe pelo Skype, conversando Então, é bastante atual As pessoas se identificam bastante E cada vez mais Então, é interessante Nós, o elenco mesmo, não se conhece fisicamente A gente construiu todo o espetáculo via Skype Que é o que a gente mais ouve Nesses locais tem público? Nos outros dois locais também O pessoal vai estar aqui, vai estar com o público E nos outros espaços também, os atores estão com o público lá, né? Sim, a gente trabalha com a ideia de que Que o espetáculo está sendo desenvolvido em três lugares diferentes, né? Apesar de que, nesse momento, a perna que é a Alemanha Tem um horário muito tarde Por causa da diferença do fuso Mas, sim, a ideia é sempre ter público Ou procurar que exista público Em Buenos Aires, o espetáculo acontece Via de regra dentro de uma sala Dentro de um teatro Então, sim, a ideia é que seja um espetáculo Que acontece simultaneamente em três países Senão, a gente poderia ter uma atriz Numa sala com uma câmera, né? Então, realmente é um espetáculo entre três países Uma atriz argentina Uma atriz brasileira E um ator Digo, uma atriz chilena Um ator argentino E uma atriz brasileira Justamente E para ti, como é que tem sido essa experiência, né? Uma atriz de teatro Precisa, né? Do corpo do outro ator, né? Para estar contracendando Sim, eu sinto muita falta Sinto muita falta É bem interessante você falar isso É o que a gente mais sente falta, na verdade Você consegue, né? Trabalhando bastante, junto consegue Mas eu sinto falta disso Mas tem outras coisas muito interessantes Para o trabalho do ator No projeto e nessa encenação Que é um registro de atuação Bem naturalista, né? Bem próximo de um registro cinematográfico A gente trabalha com essa noção De teatro ambiental Então, ela sempre está no espaço dela Na casa dela Porque o público fica assistindo as cenas Também que estão acontecendo Dos outros países Através dos telões Só que como atores A gente também tem que trabalhar Com essa edição simultânea A gente trabalha com essa ferramenta audiovisual Com as webcams Então, a gente tem a nossa dramaturgia presencial Para esse público que está aqui Com a gente A gente não transmite via streaming Com todas as pontas Ou seja, são três espetáculos Em três pontas diferentes E o público de cada lugar Vai ver o que o outro quer mostrar Então, o tempo inteiro A gente está editando imagens Com a webcam E deixando ver apenas O que a gente quer ver Como a gente faz na vida, né? O perfil no Facebook Eu sempre estou maravilhosa Na minha foto do meu avatar do Facebook Eu também Sempre está lindo, né? Então, como a gente vai? O público, ele assiste Na mesma perspectiva do personagem Então, a gente não tem Câmaras, telas espalhadas Ou uma projeção específica Para ser visto Quer dizer, o que o público vê É o que o personagem está vendo Então, a personagem Elisa Ela decide o que quer ver O seu amante mais bonito E liga o seu laptop Numa televisão Mas ela está vendo a televisão E o público vê Não existe uma espécie De você ver todas as cenas O público que está no Brasil Vê só o que o personagem da Elisa vê Para ver a peça completa Tem que viajar nos três lugares Tem que viajar E nos três lugares Eu gostaria de fazer isso Mas isso nunca vai acontecer, né? O espetáculo vai ser apresentado Montado aqui Numa produtora de audiovisual Sim E os outros espaços São espaços internos E a gente está dentro Num festival de teatro de rua E essas Estigadas as coisas Bom, acho que a curadoria Do festival Na figura do Alexandre Vargas Está trabalhando com o conceito De cidade Como um âmbito público Expandido, né? Óbvio que ele está aí Provocando uma discussão Que é Porque se é um teatro Um festival de rua Por que você tem Esse que ele chama De espaços singulares De fato Esse espaço que a gente usa Não é teatro É um âmbito real, né? O que a gente Conduz pessoas Para um âmbito real Que vai ser usado Como um âmbito real Quer dizer Hoje Na cena em Porto Alegre A personagem da Elisa Vai estar dentro De uma produtora Na qual A dramaturgia Foi repensada Para ser uma Produtora Então ela Em Florianópolis A gente já fez Dentro de um apartamento E ela está em casa Já fizemos No camarim E ela está no camarim Então tem um conceito De expansão Do espaço Acho que o festival Talvez o Alexandre Seja a pessoa Para apresentar Esse conceito De maneira mais clara Mas está trabalhando Com essa espécie De extensão A cidade Não é só a rua Ele preocupa a cidade De maneira geral Acho que a rua Entra como ideia De cidade Mais do que com rua Via Então ele está trabalhando Com esse espaço De expansão Do conceito Mesmo Antes de encerrar Só uma coisa Você estreou ontem Com um festival Com o espetáculo Cassandra Sim A gente veio Com a Companhia Lavaca Com o espetáculo Cassandra Que acontece em casas De diversão adulta Ontem foi No Carmen's Club Mais conhecido Como Tia Carmen E foi Foi bem interessante O público estava Ótimo Quente Aberto E foi Foi muito bacana É como eu estava Comentando antes É a décima casa Que a gente faz E funciona Esse conceito De ocupar a cidade Mesmo Espaços não Destinados Teoricamente ao teatro Obrigado André Obrigado Milena Lembrando que Odisseu.com É hoje E amanhã A partir das 20 horas Na Estação Filmes Que fica lá no Cristal Na Taquari 128 E agora você acompanha Mais um episódio Do quadro Outros Olhares Desta vez Vamos conhecer O trabalho De Pedro Enrich Meu nome é Pedro Tenho 29 anos Sou de Manaus Moro No Rio Grande do Sul Desde 2001 Fotografo na rua Desde Julho de 2014 Porto Alegre É a minha inspiração O que me atrai muito São as pessoas Eu parei Quando eu comecei Eu fotografava muito Os lugares O mercado público Os lugares em si Então era o ponto principal Mas com o tempo Eu fui percebendo Que as pessoas São mais interessantes O aspecto atemporal Disso Daqui a 20 Me atrai bastante Nisso Eu fotografo pessoas Em geral Eu fotografo A pessoa de terno O cara de terno A dona de casa A pessoa dormindo Na calçada Eu fotografo As pessoas Que estão passando Na rua Eu gosto de documentar A parte mais natural Possível Tanto Em questões de expressões Eu tento Às vezes fazer De forma mais escondida A fotografia Para manter A naturalidade Geralmente as pessoas São bem receptivas Na rua Muitas vezes Elas penem Para serem fotografadas Posam para isso Eu gosto muito Dos prédios Dos prédios antigos De fotografar As pessoas próximas Dos prédios antigos De trazer um pouco Da parte mais antiga Com a realidade atual Eu busco Essa mescla De coisas De mesclar as pessoas Com o ambiente De sombras De partes De formas geométricas Eu tento Trabalhar muito Com a luz Nesse sentido A fotografia de rua Te permite ser livre Para criar De qualquer forma Tu não tem um cliente Tu não precisa De um pedido específico Tu não vai atender Um pedido específico Ah, tu precisa Da foto tal Aí sai Que nem o fotogênito Ah, precisa da foto tal Sai e fazer a foto tal Não, a gente Pega a câmera A gente configura a câmera Faz uma pré-configuração Na câmera Para a gente mais ou menos Sabe como é que está a luz Já faz uma pré-configuração E a gente já sai Para a rua Esperando qualquer coisa Então Qualquer coisa de interessante Que a gente vê Naquele momento Que a gente acha interessante Que a gente estudou O assunto A gente pega o fotógrafo Assim, né O que eu acho legal Assim, eu pego o fotógrafo Então eu não tenho Então isso me deixa livre Isso me traz um prazer enorme Assim, né De ter liberdade De criar De editar da forma Como eu quero De fazer meu preto e branco De fazer a foto colorida E isso vem funcionando Isso me fez entrar no mundo Da fotografia profissional Fotografar para mim Representa 99% da minha vida E do meu tempo Eu me dedico A isso Acho que Todo o meu dia A noite também Fotografando E apesar de ser um Culturalmente Uma fotografia Menos aceita ainda Dentro do cenário Da fotografia no país Eu venho desenvolvendo E é isso que eu vou fazer Até morrer Acho que A minha vida agora Vai se resumir A fotografia de rua Basicamente E a tentar difundir isso Para quem quiser ver E para quem quiser ouvir E para quem quiser me ouvir Falando sobre isso também O pianista André Goberto Volta ao palco do Teatro São Pedro Nessa terça-feira Às oito e meia da noite Tudo bem, André? Tudo bom Prazer em estar aqui Muita coisa aconteceu Entre um recital e outro Do ano passado Que tu fizeste Para esse ano, né? É Eu me formei E fiz Fiz meu primeiro ano De mestrado Em Nova York E agora estou de volta Fazendo outro recital E tocaste bastante Nova York também? Toquei bastante Sim, estudei muito Toquei bastante também E nesse recital Do Teatro São Pedro Que compositores Que obras Você vai mostrar? Bom Vai ter Shostakovich Schubert e Schumann Vai ter um prelúdio Fuga de Shostakovich Uma sonata De Schubert Que é uma das Peças assim Monumentais Do recital E do repertório Para piano em geral E o Carnaval de Schumann Que é super famoso Assim Entre Na música para piano Então é um programa Bem longo E bem interessante Tem muito contraste E a ideia desse programa Tu escolheste Esses autores E essas peças Justamente por quê? Foi uma decisão Que eu tomei junto Com o meu professor De lá dos Estados Unidos Que é um pianista russo E a gente analisou O que eu já toquei na vida O que eu poderia tocar agora E acabamos chegando nisso Mas tem sido um repertório Que eu to gostando muito De trabalhar Que lida com sentimentos Bem intensos Assim Bem profundos Bem Que está sendo bem desafiador Para mim São questões que fazem parte Da tua pesquisa Agora desse teu mestrado? Bom O mestrado de lá A gente faz muitos trabalhos Escritos Mas a gente não tem Uma dissertação Então é mais Voltado para a performance Mas eu tenho Tido Tenho pesquisado muito De qualquer jeito E como é uma Por exemplo A sonata do Schubert É toda com a temática Da morte Então a gente tem que ir Ver o que estava acontecendo Na vida dele Ele compôs isso Muito pouco tempo Antes de morrer Então Ela é toda assombrada Pelo medo da morte A sonata inteira E como é que as pessoas Acham soluções Assim Quando na época Ele sabia que ele ia morrer De sífilis E ele tinha pouquíssimo tempo De vida Ele só não sabia Ele poderia morrer agora Ele só não sabia O que que ia acontecer Então Isso foi composto Durante essa angústia Assim Então É uma coisa bem difícil De tocar De lidar com isso Mas Está sendo muito legal Poxa O Shostakov Que esse ano A URGS Abriu com ele A OSPA também Vários orquestras Tocando a obra dele E é uma obra Que não é tão conhecida É Infelizmente Não é muito tocada Uma obra incrível Vasta Ele tem Nossa Ele tem assim Muita coisa Quinze sinfonias Quinze quartetos Tem duas sonatas Para piano Mais todos os preludes E fuga Que ele fez na moda De bar Que é um deles Que eu vou tocar No restau Então é um compositor Muito prolífico Ele sabia ser muitas coisas Então É legal que estejam Tocando bastante ele Por aqui Como é que é o teu processo De preparação Para um concerto Como esse A gente viu por exemplo No início do programa aqui Eu estou tocando Um fragmento De uma obra Sem partitura Ela está de memória Enfim E quanto tempo De estudo Como é que é Este processo Desse mergulho No universo De um compositor Ah, é um processo Bem trabalhoso Assim, bem árduo A gente estuda Assim Eu estudo praticamente Umas Pelo menos Umas oito horas Por dia No meu ano letivo lá É praticamente Só o que eu faço Assim, estudar piano Ir para as aulas E é muito intenso É a época Que eu estou Para fazer isso Que é o meu mestrado Que é para performance Então eu preciso De muito estudo E E é muito legal Porque a gente acaba Enriquecendo muito A nossa experiência Assim, de tocar E ter que tocar Um repertório longo Em pouco tempo Então São desafios Que a gente vai Vencendo aos poucos Bom, então Subindo ao palco Do Teatro São Pedro Também acrescenta Para isso Tu levar mais Com bagagem também Para o teu mestrado Também, né? Com certeza Quanto mais oportunidade De performance Melhor Para o nosso crescimento André, muito obrigado Pela tua participação Aqui no Estação Cultura Lembrando então Que o concerto Ele acontece amanhã No Teatro São Pedro O programa fica por aqui É isso, Luiz? Certo Essa cultura de hoje Vai ficando por aqui Que encerra Com mais música Com o André Que interpretando o que André agora? Schumann Uma das peças Do carnaval de Schumann Então, contigo E o Estação Cultura Volta ao vivo Amanhã A partir da Uma hora E 15, 1 e 20 Por aí Pronto E a partir do carnaval de Schumann E a partir do carnaval de Schumann E a partir do carnaval de Schumann Amém. Amém. Amém.